O Alojuca continua no bairro de Tancredo Neves, a gente está aqui desde cedo mostrando toda a movimentação policial, viaturas aqui da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar garantindo a segurança e também aí que os ônibus continuem circulando, porque ontem à tarde e hoje pela manhã os ônibus pararam, no final da manhã voltaram a circular por causa da presença da polícia. Então a população está tendo ônibus aí durante todo o dia, inclusive agora à noite também, aqui no final de linha a gente vê até um certo movimento, a gente vê o comércio aberto também, alguns comércios abertos na verdade, porque aqui já na descida para a localidade conhecida como Buracão, onde estão acontecendo confrontos aí de criminosos do Comando Vermelho com a polícia, a gente vê que o comércio está fechado, tem um mercado aqui que durante todo o dia ficou fechado, entrando aqui também no buracão a gente vê que o comércio está fechado, só aqui realmente no final de linha que o comércio está funcionando, chegando aqui também a viatura do batalhão de polícia e de repressão a furtos e roubos a coletivos, endossando esse policiamento, tem viaturas também da Rondesp fazendo rondas, agora há pouco aconteceu um confronto aí com a Rondesp de criminosos do Comando Vermelho, e a informação que chega é que um homem identificado como Lucas Nery foi baleado, foi atingido, foi socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu, o Hospital Geral Roberto Santos continua movimentado na noite desta segunda-feira, viaturas da Rondesp Central saíram daqui agora há pouco, vieram prestar socorro a um homem baleado, chegou aqui, mas foi constatado o óbito, ele não resistiu, a informação é que o Lucas Nery morreu aí em confronto com policiais militares, policiais da Rondesp no finalzinho da tarde, início da noite desta segunda-feira, a informação é essa, que a Rondesp estava na localidade conhecida como Buracão, bairro Tancredo Neves, localidade aí do Comando Vermelho, a facção das duas letras, e o Lucas Nery estava armado, com ele a polícia apreendeu drogas e uma arma de fogo também, no confronto aí com os policiais, como eu falei, ele foi trazido aqui para o Roberto Santos, mas a informação é que ele não resistiu, Lucas Nery, traficante do Comando Vermelho, que aí trombou com a tropa da Rondesp no iniciozinho da noite desta segunda-feira, como eu falei, o Hospital Geral Roberto Santos, movimentado desde o início da manhã de hoje, quando um policial do DEIC, Departamento Especializado de Investigações Criminais, foi baleado na perna e na mão quando foi cumprir o mandado de prisão, a informação é essa, que os policiais civis foram fazer aí um cumprimento de mandado de prisão ao João Pedro Prates, conhecido como JP, vulgo JP, quando este homem acabou atirando na guarnição, houve o revídeo, teve o confronto aí, o policial foi baleado, foi trazido aqui para o Hospital Roberto Santos, mas não corre o risco de morrer, está bem. Já o JP, que seria preso, ele acabou baleando a polícia, então ele acabou sendo baleado também de volta e não resistiu. JP morreu na manhã desta segunda-feira, ele que era considerado o 01 do Comando Vermelho, era ele que puxava aí o bonde, era ele que puxava a tropa do Cris para poder atacar facções rivais, ele que inclusive ostentava armamentos de grosso calibre aí com fotos nas redes sociais, postava foto com fuzil, então ele hoje foi morto aí no confronto com policiais civis, policiais do DEIC, com ele também de manhã foi apreendida uma pistola 9mm, além de uma granada também, que ele pretendia jogar na guarnição, mas ele acabou sendo baleado e foi morto na manhã de hoje, o 01 do tráfico de Tancredo Neves, localidade do Buracão.